Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2082 de hoje, 2092 de hoje. Sábado, 15 de setembro de 2012, vamos às notícias. DNA garante a dois irmãos caiocas, herança da HCR. Caixa legaliza apostas em bolão, R$ 10,00 é o valor mínimo. Na sessão ataque, o Flamengo vai mal, mas o Flamengo vai mal, mas o Adriano... Essas outras notícias de Capodiu-Diu, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico e com a piadinha do dia. Hoje tem o seu número de sete na coleção Arte do Dia do seu jornal O Dia. Coleção Arte do Dia, amanhã tem cartela. Saiba mais nesta edição. São produtos exclusivos. Juntando sete seis, mais 12,90, você receberá dois prazos da semana. Yes? E o Jornal André Mourinho começa agora. Estas outras notícias você vai saber quando mais o Jornal André Mourinho já está no ar pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Loteria instantânea da caixa. Agora, com R$ 1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Joãozinho, o bom. A professora estava tendo dificuldades com os alunos. Joãozinho, qual é o seu problema? Sou muito inteligente para estar no primeiro ano. Minha irmã está no terceiro ano. E eu sou mais inteligente do que ela. Eu quero ir para o terceiro ano também. A professora, vendo que não vai conseguir resolver este problema, o manda para a diretoria. Enquanto o Joãozinho espera na antessala, a professora explica a situação ao diretor. O diretor diz para a professora que vai fazer um teste com o garoto. Como é certo que ele não vai conseguir responder a todas as perguntas, vai mesmo ficar no primeiro ano. A professora concorda. Chama o Joãozinho e explica-lhe que ele vai ter espaço para um teste. O menino aceita. O diretor pergunta para o Joãozinho. Joãozinho, quanto é 3 vezes 3? 9. E quanto é 6 vezes 6? 36. O diretor continua com bateria de perguntas que o aluno do terceiro ano deve saber responder. Joãozinho não comete erro algum. O diretor, então, disse para a professora. É, acho que temos mesmo que colocar o Joãozinho no terceiro ano. A professora diz. Posso fazer algumas perguntas também? O diretor e o Joãozinho concordam. A professora pergunta. O que é que a vaca tem 4 e eu só tenho 2? Joãozinho pensa um instante e responde. Pernas. Ela faz outra pergunta. O que é que há nas suas calças que não há nas minhas? O diretor arrega os olhos, mas não tem tempo de interromper. Bolsos, responde Joãozinho. Mais um. O que é que entra na frente da mulher e que só pode entrar atrás do homem? Estupefato com os questionamentos, o diretor prende a respiração. A letra M, responde o garoto. A professora continua a arruição. Onde é que a mulher tem o cabelo mais enroladinho? Na África, responde Joãozinho de primeira. E continua. O que entra duro e sai mole pingando. O diretor apavorado. E o Joãozinho responde. Um macarrão na panela. E a professora não para. O que é que começa com B, tem C no meio, termina com A e para ser usada é preciso abrir as pernas. O professor fica paralisado. E o Joãozinho responde. A bicicleta. E a professora continua. Qual é o monossílabo tônico, ou melhor, monossílabo tônico, que começa com a letra C, termina com a letra U e ora está sujo, ora está limpo. O diretor começa a soar frio. O céu, professora. O que é que começa com C, tem duas letras, um buraco no meio e eu já dei para várias pessoas. CD. Não mais se contendo, o diretor interrompe, respira ligado e diz para a professora. Caraca! Põe esse moleque como diretor, pois eu mesmo errei todas, cara. Pô, se não dá. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. DNA garante a dois irmãos cariocas herança de H-Sterne. A revelação de um segredo de 50 anos vai mudar a vida dos cariocas Nelson e Milton da água para o vinho caríssimo. Exame comprova que eles são filhos de Hans Stern, fundador de uma das maiores joalherias do mundo, que deixou o patrimônio de bilhões. Detalhes na página 3 do dia. Na página 6, na Ascensão Rio de Janeiro, famílias do Rio são as que mais gastam com o plano de saúde. Na coluna Força Militar, na página 25 do dia, o governo vai pagar até 5 mil reais de atrasados a militares em 2013. Na página 15, na Ascensão Rio de Janeiro, policiais mortos. Um do BOP, na Baixada, e outro na Rocinha, há uma semana da UPP. Nas páginas 4 e 5, na Ascensão Rio de Janeiro, Beltrame anuncia 100 PMs na favela da Chatuba, após chacina com 9 mortos. Na página 23 do dia, a Caixa legaliza apostas em bolão, 10 reais é valor mínimo. Modalidade entra em vigor em 1º de outubro e vai dar mais segurança aos apostadores. Na página 33, na Ascensão Ataque, o Flamengo vai mal, mas o Adriano... Imperador chega ao Ninho do Ubu com Mercedes de 700 mil reais, feita sob encomenda. Nas páginas 40 e 41, na Ascensão de Mulher, Suyane Moreira, de Moça do Bataclan, a obra-prima na exposição Arte Rio. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Fantástico abre concurso para a escolha do nome da mascote da Copa. Os espectadores poderão votar em sua opção preferida pelo site do programa. Já foi definido que a mascote da Copa do Mundo de Futebol em 2014, que será realizada no Brasil, será um Tatu Bola. Agora, falta dar um nome ao bichinho e será o programa Fantástico da Globo, que iniciará o concurso que escolherá isso. A partir do domingo, dia 16, os espectadores saberão quais são as três opções e poderão votar em sua preferida pelo site do programa. O resultado final será anunciado ao vivo no dia 25 de novembro. Vale lembrar que o nome da bola oficial da Copa já foi escolhida e se chamará Brazuca. O Fantástico ainda traz quadros como Corpo Humano, com o médico Drauzio Varela e a série A História do Amor. Em uma matéria especial, Tiago Leifert e Daniel Suzuki, apresentador e repórter do programa The Voice Brasil, vão às ruas para divulgar o reality show e ver se o público consegue relacionar a voz de alguns cantores com visuais sortidos. O Fantástico vai ao ar todos os domingos e sempre após o domingão no Faustão. Sabrina Sato ataca leite condensado na madrugada. A apresentadora do Pânico na Band mostrou seu momento formiga na internet. Sabe quando bate aquela vontade de comer um doce e você procura o que tem disponível na geladeira ou despensa? Pois isso aconteceu com Sabrina Sato ontem, sexta-feira, dia 14. A apresentadora do Pânico na TV postou em seu Instagram uma montagem com três fotos na qual aparece comendo leite condensado diretamente da latinha. Na madrugada, atacando a geladeira com arroba Rony Macedo e arroba Sato Raal. Muito doce e muito gorda, escreveu. Em recente conversa com o Ofuxico, Sabrina comentou que não voltaria ao reality show Big Brother Brasil da Globo, caso a convidassem. A Bela, participante da terceira edição, garante que está mais chata e exigente do que há nove anos, quando entrou na competição. Ah, que beleza, hein? Muito bem, muito bem, muito bem. Paula Fernandes participa do show de Taylor Swift. Taylor Swift arrastou, ou melhor, arrasou no palco com a companhia de Paula Fernandes na noite de anteontem, quinta-feira, dia 13, no Rio. Taylor realizou o show no Citibank Hall, na Barra da Tijuca, zona oeste da Cidade Maravilhosa. Paula Fernandes participou da última canção da apresentação, Lung Live. Com um vestido cheio de brilho, Taylor Swift respondeu algumas perguntas dos fãs que foram sorteados após o show. Ela elogiou o Brasil e falou sobre a turnê no país. Esse é o melhor e maior show dessa turnê. Busque inspiração em várias coisas para fazer minhas músicas. Não são necessariamente histórias de amor na minha vida. Eu amo o Brasil por causa dos meus fãs que são lindos e barulhentos. Estou muito feliz de estar aqui e quero voltar, declarou a cantora. Durante as perguntas, um fã surpreendeu-a pedindo em casamento. Ela o abraçou e retribuiu o carinho. Mais cedo, Taylor Swift concedeu uma entrevista coletiva no hotel. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Irmã de Cristina Rocha lança livro sobre sedução em São Paulo. Publicação ensina a mulher a melhorar sua autoestima. Muita gente já comprou um livro por causa da aparência de sua capa. Mas desta vez, além deste motivo, o conteúdo também agradará em cheio às mulheres que o carregarem. Trata-se de Doutora Sedução e os Segredos de Pselda, da consultora sobre relacionamentos Suzana Leal, editada pela Reptio Editora. A jornalista e apresentadora Cristina Rocha, irmã da autora, prestigiou e foi madrinha do evento que aconteceu na terça-feira, dia 11, na Livraria Cultura, em São Paulo. O exemplar funciona como um manual para mulheres encontrarem autoestima perdida após uma traição ou uma primeira vez desanimada. Dá dicas sobre como se relacionar com sogra ou como se tornar amante do próprio marido, entre outras situações. Com uma linguagem coloquial e muito bem-humorada, Suzana, debatadora do programa Francisco Barbosa, às sextas-feiras na Super Rádio Tupi, assume o papel de alter ego feminino, soprando dicas e ressuscitando o potencial que existe dentro de cada mulher. E como se não bastasse, o livro tem uma apresentação ímpar, com ilustrações feitas com toda a sutileza por Nisse Lopes. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Murim, edição 2092, de hoje, sábado, dia 15 de setembro de 2012. Fica por aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se eles quiserem. Tchau pessoal, a gente ficou aqui, melhor diante, tua vida abençoada, abençoada, a cobertura angelical contigo, hein? Assim é, Abba Pai. Fui. 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 Obrigado.